Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe. Eu estava pensando outro dia sobre... outro dia não, todos os dias, eu sempre pensei sobre isso, desde quando eu era criança, sobre o quanto a vida é efêmera, o quanto a vida é passageira, não é? E eu sempre ouvi o ditado popular que a única certeza que nós temos nessa vida é a morte. Parece que eu estou sendo pessimista, ou neurótico, ou negativo em falar sobre a morte, mas é a única certeza realmente que nós temos. É algo que faz parte da nossa existência, é algo que faz parte do nosso dia a dia, e nós vivemos lado a lado com ela todos os minutos, justamente pela fragilidade do nosso corpo, justamente pela situação em que nós vivemos, pela situação em que nós somos, o que é o ser humano, não é? Se você botar uma agulha aqui, começa a sangrar e pode infeccionar pela fragilidade física realmente. E as pessoas não percebem isso, não é? Hoje nós estamos numa terça-feira do mês de agosto, do mês 29 de agosto de 2023, e nesse exato momento nós estamos vivos, e nesse exato momento centenas, milhares de pessoas estão morrendo, estão perdendo essa materialização física, estão perdendo isso aqui, né? Estão deixando de falar, estão deixando de estar aqui, né? Nessa matéria toda, e tudo isso é incrível, é fantástico, né? Eu estou falando aqui, eu estou me movimentando, eu estou respirando, e eu posso morrer a qualquer segundo, de repente. Se acontecer uma tragédia, uma bala perdida, ou esse teto do apartamento cair, o meu corpo não será perdoado. E qual o objetivo dessa reflexão? É porque nós, seres humanos, nós somos péssimos, tem gente que é péssima, tem gente que não percebe isso, não é? Tem gente que passa a vida toda infernizando o outro, tem gente que passa a vida toda fazendo a vida do outro virar um inferno, fazendo fofoca, né? Sendo horroroso, não é? Sendo horroroso. Daqui a 100 anos, todos nós estaremos mortos. O planeta é o seguinte, o planeta tem os seus produtos, nós somos os seus produtos, não é? Nós somos os produtos, nós somos essa sociedade agora, que daqui a 100 anos todo mundo vai estar morto. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai estar vivo daqui a 100 anos. Claro que com a aceleração da tecnologia, com todo esse procedimento, talvez o ser humano dure mais. Passe de 100, 110, 120 anos. E aí eu te pergunto, será que a estatística está aumentando, né? A estatística está aumentando. Eu conheço pessoas que têm 80, 81 anos, 83 anos, que estão muito bem de saúde. É claro que tem alguns probleminhas, mas estão bem de saúde. Então é essa a percepção, né? De quanto mesmo que a tecnologia tenha avançado, mesmo que tenhamos desenvolvido novos recursos para sobreviver, nós ainda somos frágeis, a vida ainda é efêmera. Se você viver 110 anos, o que é 110 anos para a história da humanidade? Para a construção do saber, para a construção da relação humana? Nada. O que são 100 anos? O que é viver 70, 80 anos? Nada para a história. Absolutamente nada, não é? Eu estou com 47, que são o quê? Quase 5 décadas de vida. E que não significa nada. Eu não me sinto com 47 anos, jamais. Não que eu não tenha senso de ridículo. Eu estou com um negócio aqui no olho, desculpe, eu estava dormindo. E lá veio o olho, tá? Mas enfim, vou botar o óculos aqui. Mas eu com 47 anos, eu não me sinto assim, desse jeito. Eu não me sinto é, 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 é. Em quatro décadas nas costas. E às vezes eu paro assim e penso. Ah, quando eu tinha 30 anos, como eu me arrependo de não ter ido viajar. Como eu não me arrependo de ter chutado o pau da barraca sumido do estado do Espírito Santo. Deixado e desaparecido. Eu passei tanto tempo trabalhando de manhã, de tarde à noite. Para nada. Para nada. E aí hoje eu resolvo fazer um outro curso, uma outra graduação. E eu estou, e eu estou me perguntando. Para que fazer isso? Para que estar envolvido com essas pessoas cotidianamente? Em busca de que? Se eles mesmos, é um grupo que não se percebe o quanto a vida é efêmera, né? Eu acho que isso está estampado em todos os lugares. Tem gente que não percebe. Tem gente que está com 80 anos e não percebe que pode morrer daqui a 3, 4 anos. Pode morrer. Porque qual é a estatística nossa? 80 anos, 84? 90 anos? E se for chegar a 90 anos, é muita coisa. Então o objetivo é impulsionar a sociedade a apelhar esse vídeo. É para você perceber o quanto a vida é frágil. O quanto as nossas relações precisam repensadas. Não adianta você querer ficar, fazer fofoca, mentir em relação ao outro. Não é ter inveja do outro. Tem gente que tem uma inveja do outro. Não adianta você querer falar mal do outro. Não adianta você querer puxar o tapete do outro. Porque tudo isso, você pode até conseguir, tudo isso tem um retorno. É a famosa lei do retorno. A lei espontânea da vida. E eu te digo uma coisa, se não voltar aqui, se essa lei não voltar aqui, ela vai voltar em algum momento. Para você. Se não for para você, é para alguém que você conhece. Eu conheço pessoas que foram péssimas comigo. Foram péssimas. Foram péssimas. Foram horríveis. E a vida não tem sido boa com elas, não. Porque eu sei. Se não for com elas, é com parente delas. Não que eu esteja fazendo macumba para essas pessoas. Porque eu não acredito. E não poderia me sujeitar a querer fazer mal para alguém através de rituais. Mas, enfim, nós precisamos perceber que a vida passa rápido. A vida é como um sopro. E esse sopro pode vir instantâneo. Pum, pum. Você cai duro e morre. Morre mesmo. E aí tem aquela confusão toda para comprar o caixão, para arranjar o buraco. Bota no buraco, tira do buraco. E aquela confusão toda para te enterrar. Não é? Tem todos aqueles protocolos, aquela mútuva. A gente morre e dá dor de cabeça ainda para os outros. Para comprar, quem não tem sepultura tem que abrir e comprar a sepultura. Tem que comprar caixão. Se não tem dinheiro, tem que buscar a prefeitura para fazer todo o procedimento. Dá uma dor de cabeça até para morrer. Enfim, gente, a vida passa rápido, não é? A vida passa muito rápido. E você está esperando o quê? O que nós estamos esperando para sobreviver? Tem gente que é de uma arrogância, né? Tem gente que é de uma mitidez, é de uma antipatia. É de uma falsa. Tem gente que não pressa realmente. É falsa, é mentirosa, é desgraçada. Faz fofoca do coleguinha. Inventa, fala que viu e que não viu. Por exemplo, eu vou questionar sobre os colegas em que eu trabalhei muito tempo como professor. Ainda sou professor. E gente desgraçada. É claro que toda regra tem exceção. Eles mentem, são mentirosos, são falsos. É claro que toda regra tem exceção. Conheci gente muito boa. Semana passada eu contei com uma colega que foi um prazer encontrá-la. Mais de cem pessoas que eu conheci, noventa eram complicadas. Elas falam mal, né? Falam que você não trabalha direito de ódio. Elas têm um ódio quando você tem mestrado. Como se mestrasse fosse alguma coisa mais importante do planeta, né? Enfim, gente. A vida efêmera passa rápido. Passa como um sopro. Eu estou repetitivo, mas as pessoas não entenderam. E tem gente que não percebe isso ainda. O quanto ela passa, né? E aí vivemos nessa loucura de... Ah, eu tenho que ter um smartphone novo, eu tenho que tocar de carro. E a gente vai entrando nessa loucura. Tá certo que essas necessidades, que esses sonhos de comprar um carro novo, de comprar um smartphone novo, tudo isso é porque nós estamos vivos. Se você tem desejo de comprar um carro novo, é porque você está vivo. E se você tem condições, compre. Compre se você não tem condições, vai correr atrás. E a gente se mata mesmo pra comprar o carro à vista, pra comprar o carro, pra comprar o celular, pra comprar o perfume, pra comprar a roupa. Pra ir na Zara, comprar os casacões, que eu amo comprar a roupa na Zara. Sabendo que tudo passa, né? Eu vou morrer e a roupa vai ficar aí. Porque as roupas que eu comprei são ótimas. Casacões que vão durar mais de 10, 15 anos pelo andar da carruagem. Porque são muito bons, realmente. E os melhores preços que estavam eram ali na loja. Mas, enfim. O mais importante de tudo isso é perceber que em meio esse cotidiano áspero de corrida em busca de tudo, nós precisamos perceber o quanto a vida passa rápido. É claro que não devemos ficar louco, enlouquecidos, pensando o tempo todo sobre a morte, sobre a nossa fragilidade física. Porque você é aquilo que você pensa também. Se você vai pensar a vida toda sobre a morte, vai pensar todos os dias sobre a efemeridade da vida, e o quanto o seu corpo é frágil, o quanto nós vivemos pouco, a gente vai acabar enlouquecendo e vai deixar de viver também. Vai chegar o momento que nós vamos ficar deprimidos. Se você pensa o tempo todo no quanto o tempo passa rápido, a gente acaba enlouquecendo. Agora, não é sobrecarregar a mente pensando o tempo todo nisso. é entender que o tempo passa. O tempo passa é entender que o tempo passa e se apropriar desse tempo para ter uma vida melhor, para ser feliz com esse tempo que você já sabe que é efêmero. e tentar conviver com a pluralidade humana, conviver com a diversidade, e suportar, e deixar de ser desgraçado, deixar de ser filho da puta. O dia que as pessoas deixarem de ser filhas da puta, o mundo vai ser bem melhor, mas vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado. Seremos felizes com essa vida efêmera. Correremos atrás dos nossos sonhos pela vida efêmera. E por aí vai. Nada te impede de ser feliz. Nada te impede que você tenha um pouco mais de respeitabilidade para o outro, seja menos traidor, não é? Seja menos falso, mentiroso, menos canalha, não é? O que custa você ser mais honesto? O que custa você ser mais realista, mais fiel com as pessoas? E tem gente que usa a fé, né? A fé religiosa para tentar fazer mal para o outro. Aí vai no cemitério, faz mal para o outro. Quer fazer, pega a foto, enterra no formigueiro, bota mel, faz macumba para o outro para destruir a vida do outro. A vida volta. Tudo isso vai voltar para você em algum momento da vida. O desejar mal para o outro, a que se faz, a que se paga. Volta, meu querido. Volta. Volta sim. Compartilhe, se inscreva. Como eu já falei, meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.